Em Londônia, pequenos produtores rurais encontraram na agroindústria familiar um modelo de beneficiamento do leite e geração de renda. A ideia era aproveitar as oportunidades do campo para continuar garantindo o sustento da família. Nossa vontade era o quê? Fazer um queijo de qualidade e um queijo assim, um queijo bem puro, né? Uma coisa assim, bem natural, como assim, um queijo que venda no mercado, nas pizzarias, mas que tem assim, aquele jeito do sítio, né? Porque todo mundo gosta, né? Chega uma coisa do sítio, o pessoal já gosta diferente, né? Foi unindo a experiência com a força de vontade de ter o próprio negócio que a agroindústria familiar é hoje uma realidade na produção de queijos. Com uma nova instalação e vários investimentos para estruturar a agroindústria familiar, a família de agricultor produz, em média, cerca de 180 quilos de queijo por dia, o que dá, de matéria-prima, 1.800 litros de leite. Não é só a técnica de fabricar um produto de qualidade, mas um produto seguro, um produto que não fará mal danificar a saúde do nosso consumidor, produto livre de químicas, de conservantes, produto fresco, saudável. Então, a gente trabalha sempre pensando em uma alimentação saudável. A produção deles tem sido rentável para o sustento da família e também para mais 36 produtores rurais da região, que fornecem o leite para a agroindústria familiar, fomentando a economia local e estimulando uma maior produção e qualidade da matéria ofertada. A ampliação da produção vai acontecer através do incentivo dado pela Secretaria Municipal de Agricultura, na doação deste equipamento, que permite realizar a pasteurização, resfriamento e conservação dos produtos. Além de você ser um pequeno produtor, de você ter que trabalhar, adquirir o produto, realizar a construção civil, comprar o maquinário, se torna muito oneroso, demora muito. Você vai ver quase o ciclo de uma geração de agricultor familiar passar para que a próxima geração tenha. Então, o apoio do poder público vem justamente aí, ele vem para calçar, para dar essa segurança. Não pode investir, que está aqui o equipamento, você pode usar esse equipamento, o equipamento está à sua disposição, você pode aumentar a sua produção, que o governo está aqui para te ajudar. Outro avanço a ser dado nos próximos meses é quanto à certificação do produto, através do selo de qualidade, para que o produto chegue com qualidade até a mesa do consumidor. Isso vem para apoiar, não somente colocar o equipamento, não somente treinar a utilização com as boas práticas de fabricação, com as boas práticas de qualidade, para produzir o leite, o queijo, aqui no município de Jiparaná, mas também para que ele possa ser vendido com a qualidade, com a segurança e com o selo e ser comercializado. Porque, afinal, o leite sustenta as nossas crianças, ele sustenta os nossos idosos, nos sustentam e também gera a renda para o nosso município de Jiparaná.